Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até sete? Não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também, meu Pai Celestial. Se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas, Domingo passado falamos sobre as tempestades que às vezes vêm sobre as famílias. Eu louvo a Deus que vários irmãos vieram falar comigo e outros me mandaram mensagens, dizendo que Deus tinha falado aos seus corações e tinha ajudado as suas vidas. Irmãos que passavam e passam por tempestades que às vezes a gente não sabe. Hoje vamos conversar sobre perdão na família, ensinando o reino de Deus na família quando falta perdão. O vídeo que os irmãos viram é uma narrativa do texto de Mateus 18, de 21 a 35. E eu queria só que os irmãos entendessem o texto para a gente tomar por base daquilo que vamos conversar. A preocupação dos apóstolos naquele contexto histórico do judaísmo era o limite do perdão. E eu já vi muita gente com esse tipo de dificuldade. Pastor, fulano errou comigo e eu perdoei. Depois errou de novo e eu perdoei. Até quando é que eu vou ficar perdoando? E então Jesus respondeu dizendo, na cabeça de Pedro, sete. Judeu achava sempre isso, sete é o número máximo, é a perfeição, então sete basta. E Jesus responde dizendo, sete não, mas setenta vezes sete. E aí a ideia não é multiplica sete vezes setenta e dá quatrocentos e noventa e você então vai ticando trezentos e noventa e nove, zerou. Mas ele exatamente multiplica o número da perfeição por dez vezes ele e aí você vai entender que não há limite. Observe a história que Jesus conta para ilustrar. Para ilustrar o que ele estava dizendo. O empregado devia ao seu senhor uma quantia impagável. O texto diz que ele devia seis, ele devia ao senhor dele o equivalente a seis mil denários. Um talento, que é a expressão usada no texto, equivalia na época a seis mil denários, um talento. E ele tinha aí uma dívida de dez mil talentos. Então você multiplica dez mil talentos, considerando um denário um dia, você tem aí seis mil denários para serem pagos. E isso, se você calcula, e eu fiz o cálculo e os meninos ali da comunicação estavam me ajudando no cálculo. Fizemos o cálculo baseado no salário mínimo, novecentos e noventa e oito reais, o que equivale a trinta e três reais e vinte e seis centavos o dia. Quando você faz dez mil talentos, que são iguais a sessenta mil denários, e aí a conta vai dar essa. Cadê aquela? Você escreveu, Vitor, aquela conta? Bota aí para a gente. Essa é a conta. A dívida tomando por base o salário mínimo nosso hoje. E eu fiquei lá com os meninos tentando dizer a dívida. E eles me ajudaram. Um bilhão novecentos e noventa e cinco milhões e seiscentos mil reais. Então a dívida daquele moço era esta. Quando o seu patrão chama para pagar a dívida, o patrão sabe que a dívida é impagável. Então o patrão manda que ele seja vendido com a esposa e tudo que ele tem para pagar a dívida. Não pagaria. Então preste bem atenção se essa dívida fosse devida por um trabalhador de salário mínimo no Brasil. E ele tivesse que pagar essa dívida. Usando todo o salário dele, sem direito a comer nem nada, ele levaria cento e sessenta e seis mil anos para pagar a dívida. Moral da história, não tem como pagar. Não tem como pagar. Ele pede perdão, o senhor perdoa a dívida, zerado. Mas quando ele sai da presença do senhor, ele encontra um empregado do patrão, mas que era subordinado a ele. Que lhe devia cem denários. Isso era equivalente a cem dias de trabalho. Fazendo as mesmas contas do salário mínimo brasileiro, O empregado subordinado a ele devia a ele três mil trezentos e vinte e seis reais. Observe a diferença. A dívida que o colega devia para ele era plenamente pagável até por alguém que ganha o salário mínimo. Mas a dele ali de um bilhão novecentos e noventa e cinco milhões e seis. Seiscentos mil reais não dava para pagar. Ele, então, faz com que o amigo dele seja esfolado para pagar a dívida. Manda para a cadeia. Quando os outros sabem da notícia, porque imagina, numa empresa que o sujeito é perdoado numa dívida desse tamanho, e ele resolve mandar para a cadeia o outro que lhe deve nada. Uma miséria. Os outros empregados se revoltaram e foram para o patrão dizer, o senhor sabe o que aconteceu? E aí, então, o patrão manda que ele vá para a cadeia até pagar. Sabe quando ele ia terminar de pagar? Cento e sessenta, cento e sessenta e seis mil anos, até os ossos iam apodrecer na prisão e virar pó e não pagava. Qual é o ensino de Jesus sobre isso, irmãos? O ensino é que todos nós somos pecadores e temos uma dívida para com Deus que, se a gente vivesse cento e sessenta e seis mil anos pagando tudo, ainda não ia conseguir pagar. O ensino de Jesus é que a nossa dívida com Deus é impagável. Por outro lado, quando Jesus está dizendo isso, e a preocupação de Pedro e dos apóstolos era, como é que eu perdoo meu irmão que erra e erra e erra? Quantas vezes eu vou fazer isso? Jesus está dizendo simplesmente assim, se Deus perdoou você numa dívida que é impagável, não há dívida que alguém possa fazer com você, que você não possa perdoar. Qualquer dívida, qualquer mágoa, qualquer ferida, qualquer dano que alguém tenha feito com você, não é nada diante do que Deus lhe perdoou e das ofensas que você fez para Deus. Eu sei que você pode se achar a melhor pessoa do mundo, e que nunca ofendeu a Deus, mas não é assim que Deus pensa de você e nem de mim, não. O que Deus pensa de mim e de você é que a gente é pecador por natureza e por escolha, e o que a gente merece é o inferno. E o que Deus pensa de mim e de você, por mais que você ache que é bonzinho, é que você, vivendo cento e sessenta e seis mil anos, pagando tudo, ainda não ia ser suficiente. Então, a gente precisa entender que, como nós somos pecadores, nós sempre vamos machucar alguém, nós sempre vamos ofender alguém, nós sempre vamos causar algum tipo de dano ou ferida em alguém, porque nós somos pecadores. também pela mesma razão, a gente precisa entender que nas nossas famílias sempre haverão atritos, feridas, mágoas e, consequentemente, a necessidade de perdão. Isto é fácil? Não, não é fácil. Isto é simples? Não, não é simples. Não é simples. Porque nós não somos máquinas. Quando você tem um problema lá no seu computador, você vai e manda formatar o HD. Apaga tudo, zera, começa. Mas com a gente não é assim. Quando a gente é ferido por alguém, quando a gente é magoado numa situação, não dá para formatar e zerar. Não dá. Imagine você ter que lidar com um padrasto que, quando você era pequeno, pequena, abusou e espancou você. Imagine você ter que lidar com isso e perdoar essa pessoa. Imagine você ter que lidar com alguém que inventou algo sobre você e que isso lhe acarretou uma série de problemas e de desconfiança das outras pessoas e a sua vida foi para o lixo. Imagine você ter que perdoar um homem que é pai dos seus filhos, mas quando você estava grávida, largou você e se juntou com a sua melhor amiga. Imagina você ter que perdoar um pai alcoólatra que na sua infância você o viu agredir a sua mãe e muitas vezes lhe agrediu por conta da bebida. Já imaginou? você carrega uma situação semelhante a essa? Não consegue perdoar? Então, eu queria que você visse mais um vídeo para você pensar comigo sobre isso. e aí eu vou No dia 5 de novembro de 2003, todas as dúvidas quanto à culpa de Ridley foram apagadas. Ele assumiu a culpa pelo assassinato de 48 mulheres. Ele concordou em cooperar com as investigações sobre suas vítimas e o local onde seus restos mortais poderiam ser encontrados. Fazendo assim, ele evitaria o julgamento e a possível pena de morte. Culpado, culpado, culpado. Não consigo acreditar que alguém tenha matado toda essa gente e não se lembra deles. Tem os parentes enfurecidos e suas vítimas que foram convidados a se pronunciarem no tribunal no dia em que Ridley foi sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional no dia 18 de dezembro de 2003. Você disse que as lembranças de todas as mulheres que matou foram apagadas. As nossas não foram. Você disse que elas não significavam nada para você, mas elas significavam tudo para nós. Ela era uma mãe, ela era uma esposa, ela era uma irmã e nós sentimos a falta dela. Gary Ridley permaneceu sentado com um semblante inexpressivo. Familiares de suas vítimas o amaldiçoavam e o ridicularizavam. Ele é um animal, eu desejo que ele tenha uma morte demorada, sofrida e cruel. Ele vai para o inferno, que é o lugar dele. Mas o seu semblante enrijecido começou a se despedaçar, quando o pai de uma de suas vítimas apareceu, para surpreendê-lo com uma dose de bondade humana. Senhor Ridley, Há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio. Que é o que Deus quer que eu faça. Que é perdoar. Você está perdoado. Não. É simples. Não. Mas é preciso. E é o que Deus quer. Que a gente faça. Por isso, com esse pensamento, eu quero convidá-lo a ler comigo. Gênesis 45, de 1 a 5, e depois 14 e 15. Última vez que preguei aqui nesse texto, eu li todo o capítulo. Hoje eu não quero ler o capítulo todo. Apenas esses cinco versículos, depois mais dois, 14 e 15. Gênesis 45, de 1 a 5, e depois 14 e 15. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou, fazei a todos sair da minha presença. E ninguém ficou com o capítulo. E ninguém ficou com ele quando ele se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram bem como a casa de faraó. Disse então José a seus irmãos, eu sou José, ainda vive meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque estavam atônitos diante dele. José disse mais a seus irmãos, chegai-vos a mim, peço-vos. E eles se achegaram. Então ele prosseguiu, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais, por me haver desvendido para cá. Porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós. 14 e 15. Então se lançou ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao pescoço dele. E José beijou a todos os seus irmãos, chorando sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Os irmãos conhecem a história bíblica. Uma das histórias mais conhecidas é a história de José. José nasceu em uma família de muitos irmãos. Ele teve, na verdade, 13 irmãos, incluindo uma mulher. Uma irmã. José era o filho predileto do pai. O pai não deixava isso às escondidas. Ele fazia isso às claras. E os irmãos, por isso, o odiavam. Até a roupa que ele vestia era diferenciada da roupa dos demais irmãos. Na verdade, José não trabalhava. Ele ficava em casa com o pai, enquanto os outros trabalhavam. E ele ainda era mandado pelo pai a ver o serviço dos outros, para ver se estava direito ou não. E trazer aí a notícia do chamado dedo duro. Ele era aquele que entregava os irmãos. Mas, numa dessas situações em que ele vai vigiar o trabalho dos irmãos, os irmãos resolvem descontar todo o ódio que tinham dele. Então, os irmãos o agridem, jogam num poço, num buraco, para que ele morresse lá. José tinha 17 anos, era um adolescente, era um garoto. Os demais irmãos, querendo sair e deixá-lo lá, pela intercessão de um dos irmãos, resolvem tirá-lo do buraco e vendê-lo como escravo para uma companhia de viajantes que iam passando. Eles o vendem como escravo, matam o animal, tiram a roupa que o pai dera para ele, que era destaque das roupas dos outros irmãos, lambuzam no sangue e vão dizer para o pai que José foi atacado por um animal e morto. O pai, naturalmente, entra em desespero e, a partir dali, nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. Se a gente tivesse o diagnóstico de depressão, era o que a gente diria do pai a partir daquele dia. Quando foi levado por aquela companhia de midianitas, eles, então, chegando no Egito, o vendem como escravo. e ele é comprado por um oficial de faraó. E esse oficial, Potifar, que era capitão da guarda de faraó, o leva para sua casa e o torna o seu empregado, o seu escravo de confiança, mas a esposa dele se apaixona pelo José, quer ter um caso com o José, mas o José não aceita. Porque José, ao sair de casa, ele tinha 17 anos, ele tinha aprendido com o seu pai que tinha um Deus sobre o qual ele tinha, ao qual ele tinha que prestar contas. E, então, quando ele é tentado a trair o patrão com a esposa, por assédio da esposa do patrão, ele diz que não vai pecar contra Deus e foge da casa. Mas a mulher fica, então, com parte das suas vestes e o acusa diante do marido de que ele foi que entrou na casa e tentou possuí-la. José é mandado para a prisão. E, na prisão, então, José tem o privilégio de ser conduzido por Deus e ganhar a confiança do carcereiro e ter liberdades que outro preso não teria na prisão, até que empregados do faraó vão para a prisão e ele, então, interpreta os sonhos daqueles homens. E, depois, então, o faraó, passando por uma situação de sonhos, os empregados lembram do José na prisão que é trazido à presença de faraó, que faz a interpretação do sonho e faraó fica tão convencido de que a interpretação estava correta que o tira da prisão e o coloca como primeiro ministro do Egito. E faraó vai dizer que nada acontece no Egito sem decisão sua. Só tem um acima de você que sou eu. O homem sai da prisão, o homem sai da escravidão para a maior, a mais alta posição de domínio político no Egito. É neste contexto que acontece o texto que nós lemos aqui. porque o sonho de Faraó interpretado por José era de sete anos de fome, de cheia, de fartura e sete de seca. Então, ele aconselha a Faraó a armazenar tudo e Faraó segue toda a sua direção, toda a sua orientação. A fome alcança a família de José que vem para o Egito em busca de comida, porque o último lugar que tinha comida era no Egito. E quando os irmãos vêm, depois de uma ida e volta, aqui é o encontro em que José não aguenta e se dá a conhecer a seus irmãos. se você fosse José o que é que você faria? Eu sei que você lendo a história hoje, não é fácil de dizer, não, eu fazia a mesma coisa. Só que você não imagina os anos de sofrimento de José. Você não tem ideia o que é ser escravo. Você não tem ideia do que é estar em uma prisão egípcia. Você não tem ideia do que é que está longe da família, sem conhecer a língua, sem saber dos costumes, isolado de tudo e de todos. Você não tem ideia. E José poderia simplesmente, agora que os irmãos vêm, ele podia ter protegido o pai, porque ele amava o pai, mas ele podia ter dado um corretivo naqueles moleques. Não podia? Não é um corretivo bom. É assim que a gente pensa, irmãos. Porque nós esquecemos da mente de Cristo. José não fez nada disso. José escolhe o caminho da graça e da misericórdia ao invés do caminho da vingança. Em José, nós encontramos bem ilustrada a parábola que Jesus contou. José compreende que os pecados que os irmãos cometeram contra ele não eram nada diante dos pecados que ele, José, cometeu com Deus. Ele entendia o que é graça. Ele entendia o que é perdão. Ele se sentia tão perdoado que ele simplesmente não poderia fazer outra coisa a não ser perdoar. Sabe quando a gente tem dificuldade de perdoar? É porque não entendemos ainda o tamanho do perdão de Deus para conosco. Quando temos dificuldade de perdoar, é porque nós não entendemos ainda a podridão que a gente vivia, como Deus nos limpou e nos perdoou. Quando temos dificuldades em perdoar, é porque nós achamos que somos bonzinhos e que o perdão de Deus foi coisinha qualquer. Mas se você conseguisse olhar para a cruz, se você conseguisse ver o Filho de Deus pregado, se você conseguisse entender um pouquinho das palavras dele na cruz, dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Se você conseguisse entender um milésimo que fosse disso, você ia compreender que o seu pecado é tão horrível, tão terrível, que você não tem condições de ser bonzinho diante de Deus. O texto diz, então José não se podia conter diante de todos que estavam ali. E clamou, faz aí todos sair da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando ele se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de faraó. Disse então José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai. E seus irmãos não lhe podiam responder, estavam todos atônitos diante dele. José disse mais a seus irmãos, chegai-vos a mim, peço-vos. E eles se chegaram, então ele prosseguiu, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Imagine como aqueles garotos, garotos não, que não eram mais garotos. Imagine como aqueles homens ficaram, ao olhar para aquele moço, que agora era um senhor, casado, com família, não era mais um adolescente. Olhar para aquele moço, com todo o poder que tinha no Egito. E eles viram isso na primeira ida ao Egito, quando eles foram mandados ser buscados, pelos soldados de faraó. Imagine quando eles viram todo o poder, na mão daquele homem. E aí, de repente, aquele homem olha para eles e diz, eu sou aquele menino que vocês venderam. Eu sou o irmão que vocês jogaram no buraco. Eu sou o irmão que vocês venderam como escravo. Se algum deles sofresse de coração, meu irmão tinha infartado. Porque eles não esperavam outra coisa. A não ser que José dissesse, bota todo mundo, porque José já tinha botado ele um judiazinho na cadeia já. bota todo mundo de volta na cadeia. Era isso que eles esperavam. Eles jamais esperavam que José os perdoasse. Ah, meus irmãos, como nós precisamos entender o perdão de Deus para conosco, para entendermos como nós podemos perdoar qualquer pecado que alguém tenha cometido conosco. esta é a essência do evangelho. Nós merecemos o castigo, nós merecemos a morte e o inferno, mas o Senhor nos chama para perto dele, para experimentarmos o seu perdão. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não se dá, irmãos, às pessoas o que elas merecem, nós damos às pessoas o que elas precisam. Porque se Deus fosse dar a nós o que nós merecemos, Ele mandaria todos nós para o inferno, mas Ele não dá o que nós merecemos, Ele dá o que nós precisamos, perdão, amor, vida eterna, completa e significativa. O que nós precisamos entender é que nós temos que dar às pessoas o que elas precisam e não o que elas merecem. No livro A Cura para as Emoções, o autor diz que as duas principais causas de estresse emocional são não perdoar e não receber perdão. Não perdoar e não receber perdão. Quando nós guardamos mágoas contra alguém que nos prejudicou, nós achamos que estamos atingindo a pessoa, mas na verdade estamos atingindo a nós mesmos. Quando nós guardamos ódio de alguém, nós estamos atingindo a nós e não o outro. A ironia é que se você não consegue perdoar alguém, a pessoa que você considera seu inimigo, ela vai dirigir a sua vida, ela vai dirigir os seus pensamentos, porque toda hora você está voltado para de alguma maneira atingi-lo, toda hora você está voltado para de alguma maneira fazer algo contra ela, ela vai guiar a sua vida e não mais você. a falta de perdão nos aprisiona numa prisão que nós mesmos criamos. No Evangelho, nós somos chamados para agir como Jesus, somos desafiados a revelar graça e perdão. Foi esta a lição que Jesus deu a Pedro quando disse, olha, não é só até sete, mas até setenta vezes sete. A história daquele servo incompassivo que não conseguia perdoar o outro que lhe devia, tampouco, ela é para nos lembrar exatamente isso. Jesus disse que o patrão, quando ouviu a história, o chamou de volta e o mandou para a prisão, porque não perdoou como foi perdoado, ele foi para a prisão. E quando você não perdoa como foi perdoado, você vai para a prisão que você cria. você vai ficar aprisionado. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Se somos filhos de Deus, devemos agir como o Senhor age. Devemos lembrar, se somos filhos de Deus, o nosso perdão será dado na medida que, da mesma forma que, damos o perdão a alguém. A palavra de Deus nos diz, Colossenses 3, 13, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. A maneira de perdoarmos não é como as pessoas perdoam. A maneira de perdoarmos é como o Senhor nos perdoou. O nosso padrão não é o do homem, não é o do outro, o nosso padrão é o padrão de Deus. desculpem, a única coisa que agrada a Deus é o perdão. Eu sou José, vosso irmão. José olha para além dos pecados do passado, ele vê através dos olhos do amor, ele não os discrimina, ele os trata de irmãos. eu sou José, vosso irmão. Jesus faz o mesmo conosco. João 15, 5 já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas chamo-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. Deus não dá, irmãos, o que nós merecemos, Deus nos dá o que nós precisamos. Ele sabe que merecemos mesmo a morte e o inferno, mas ele não age assim, o perdão não é fazer de conta que não houve erro, o perdão não é desculpa. José não omite o erro dos irmãos, ele diz o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem. Ele diz que é o mal, é algo errado, ele não chama de deslize, perdoar não é desculpar, José não disse, eu sei que vocês não tiveram a intenção de me matar, ele também não disse, o erro foi meu, pois eu devia ter evitado de adorar vocês para o meu Pai. José falou do erro, do pecado dos irmãos, o mal que vocês fizeram. mas José, quando foi agir com eles, não agiu com base no que eles mereciam, agiu com base no que eles precisavam. Na lição do perdão de José, ele abraçou, beijou todos os irmãos, o texto diz que ele chorou sobre cada um deles. José nos dá uma lição de reconciliação, a Bíblia diz que Deus nos constitui ministros da reconciliação, somos promotores da reconciliação, seja na família, seja no trabalho, seja na sociedade em geral, como cristãos, nós somos promotores da reconciliação. A palavra diz assim, mas todas as coisas provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos encarregou da palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus através de nós rogasse, rogamos-vos, pois, que vos reconcilieis com Deus. Segundo os 45, de 18 a 20. Eu e você temos o ministério da reconciliação. Eu e você temos a palavra da reconciliação. Se você está brigado com o seu marido, você precisa usar o padrão da palavra de Deus. Se você está brigado com o seu pai ou com o seu irmão, você precisa usar o padrão da palavra de Deus. Veja o que diz a palavra. Fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo. Fomos encarregados da palavra da reconciliação. Nos tornamos embaixadores de Cristo nesse mundo com a finalidade de promover a reconciliação. a nossa mensagem o texto diz que é rogamos-vos pois que vos reconcilieis com Deus. Eu e você temos essa missão. Quando reconciliamos uma pessoa com Deus, Deus produz no coração da pessoa o desejo de se reconciliar com o outro. Não há como alguém ser alcançado pela graça de Deus sem que algo ocorra nele que ele é capaz de perdoar qualquer que seja a dívida de outro. O que nós vimos no vídeo entre os parentes de tantas vítimas daquele homem apenas um foi lá para dizer eu não posso contrariar aquilo que Deus me faz crer. Embora você esteja dificultando isso mas eu te perdoo. Aí você diz assim não pastor é vídeo bem aqui imperatriz um irmão nosso membro de uma igreja batista bem aqui imperatriz o filho foi sequestrado ele pagou o resgate mas mesmo assim mataram o rapaz e quando prenderam o sequestrador alguns dias passaram e ele conseguiu superar a dor ele disse eu quero vê-lo e ele foi na delegacia onde ele estava preso aguardando o julgamento para dizer para ele eu te perdoo porque Cristo me faz agir assim eu te perdoo enquanto José ouvia a confissão de seus irmãos estavam remoendo o passado pois eles sabiam da maldade que tinha feito contra José José falou em hebraico para que eles entendessem ninguém mais entendia mas eles entendessem José estava querendo que eles compreendessem que ali era reconciliação ali era o fim de todo o passado e logo no início do primeiro encontro José percebe como Deus trabalhou no coração dos seus irmãos porque eles ficavam um para os outros dizendo isso que estamos passando é castigo é a mão de Deus se temos a palavra da reconciliação se somos feitos embaixadores de Deus para reconciliação das pessoas não dá para entender como é que alguém vive em casa intrigado como diz o piauiense com outro não dá para entender como é que alguém se diz cristão e às vezes aguarda o outro sair na porta lá para ele sair depois não dá para entender como é que alguém diz que é cristão e tem uma mágoa com um irmão e fica enrolando nos bancos até o outro sair que é para não cruzar com ele não dá para compreender que alguém que diz que é cristão que Deus encarregou da reconciliação não consiga se reconciliar com alguém ah pastor o senhor não sabe o que eu passei o senhor não sabe das minhas dores e sofrimentos sei não mas eu sei um que sabe e você não sabe as dores e sofrimentos que ele passou na cruz por você você não sabe se você soubesse disso você ia ver que você pode perdoar José chama os irmãos para perto dele para morarem do lado dele quando os irmãos o haviam vendido para longe dele seus irmãos tinham feito mal a ele e ele faz bem aos irmãos e é isso que a bíblia manda fazermos seus irmãos estavam dispostos a deixá-lo morrer de fome e sede no poço e ele traz todos eles para dar comida quando eles não tinham o que comer seus irmãos mandaram embora no lombo de um camelo vendido como escravo e ele envia para a casa do pai os carros de faraó para trazer todo mundo seus irmãos rasgaram a sua roupa para sujar com sangue e inventar uma história e ele dá vestes caras para todos eles os irmãos o venderam por prata José dá a eles prata para a viagem para que eles não lhes faltassem nada durante a viagem José aprende irmãos o que é perdão e o que é pagar o mal com o bem eu sei que você me escuta aqui talvez você esteja lidando com problemas tão sérios e eu não quero irmãos entender tudo que você passa eu sei que você talvez carregue mágoas aí de anos e anos e anos e anos tem lhe feito bem isso tem lhe abençoado esse ódio mágoa que você carrega tem dado paz a você então por que que você carrega então por que que você guarda sabe o perdão para ser liberado não depende do outro pedir não depende do outro se arrepender o perdão é algo que acontece no meu coração e eu tiro o peso o fardo eu não vou esquecer as dores os sofrimentos os maus tratos eu não vou esquecer não há como mas isso não será mais peso para mim isso não será mais motivo de eu desejar o mal do outro isso não será mais algo que vai guiar as minhas decisões isso não será mais algo que vai dirigir os meus pensamentos porque eu simplesmente me libertei disso eu não estarei na prisão por conta disso como é que está a sua família irmão estamos hoje no décimo nono dia de oração pela família a cada domingo aqui a gente tem pregado sobre família a cada quarta feira e nessa agora foi jornada de oração até meia noite temos orado pela família como é que está sua família quem está ferido lá quem está precisando ser perdoado perdoe quem está precisando de reconciliação reconcilie esse é o desejo de Deus para mim para você essa é a palavra do Senhor para cada um de nós Deus quer perdoá-lo Deus quer que você perdoe Deus quer reconciliá-lo com ele mas Deus quer que você se reconcilie com o outro sabe porque às vezes as nossas orações não saem do teto não passam do telhado porque nós oramos para Deus mas nós não deixamos Deus trazer o perdão ao nosso coração para alguém e as nossas orações são impedidas o nosso culto é impedido Jesus disse olha é melhor deixar a oferta aí resolve isso antes oração não é respondida crente esfria na fé crente perde comunhão com Deus porque simplesmente não consegue perdoar alguém e às vezes alguém bem próximo um colega de trabalho que lhe traiu lhe enganou um patrão que foi injusto com você a esposa que lhe traiu o esposo que lhe traiu o filho que fez algo que você nunca imaginou o irmão que lhe traiu mentiu para você lembra de Isaú e Jacó lembra de dois irmãos gêmeos e um engana o outro apoiado pela mãe e aí tem que sair de casa sob ameaça do irmão que vai matá-lo e fica 20 anos longe da família 20 anos sem conviver com pai e mãe 20 anos sem sentir a presença do irmão porque havia uma barreira de engano e de mentira a mãe morre e ele não pode participar do funeral da mãe ele não pode sepultar a mãe porque há uma barreira entre ele e o irmão e a família está destruída sabe quando tudo se resolve quando aquele homem enganador decide para a presença de Deus e dizer Senhor olha se eu não posso fazer isso o Senhor pode se eu não posso perdoar o Senhor bota perdão no meu coração se eu não posso amar o Senhor bota a mão no meu coração mas ele é meu irmão é minha família e eu quero estar com ele e a noite inteira numa luta intensa a luta é tão grande que ele sai mancando de lá mas quando ele sai de lá ele sai com o perdão dado ele sai com a vida transformada ele nem é mais Jacó ele é Israel talvez você esteja precisando irmão de uma noite de oração para Deus botar perdão no seu coração talvez você esteja precisando de uma noite de luta intensa com Deus para Deus lhe fazer se reconciliar com alguém que você precisa mas enquanto você não fizer isso irmão não interessa quem é a pessoa não interessa se alguém da família ou vizinho ou alguém longe não interessa enquanto você não liberar perdão você está naquela prisão até pagar o último centavo e sabe quem criou a prisão você você obrigado pai porque a tua palavra não nos deixa sem direção obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz Deus o senhor conhece cada coração aqui o senhor sabe o que passa em cada íntimo de nós eu sei que nem os maridos sabem tudo das esposas nem as esposas tudo dos esposos ou os pais dos filhos mas o senhor sabe e o senhor sabe que alguns de nós ó Deus temos fraquejado esfriado porque falta liberar perdão ó Deus ajuda-nos a parar de olhar o pecado do outro e olhar o perdão que o senhor nos deu entendermos como foi grandioso o perdão do senhor como foi gracioso porque o senhor nos deu não o que nós merecemos mas o senhor nos deu o que nós precisamos que possamos fazer assim ó Deus com quem está ferido conosco com quem ferimos com quem magoamos que possamos nos sentir libertos e não aprisionados pai tem misericórdia ajuda-nos quando formos incapazes de liberar perdão em nome de Jesus amém mais uma vez eu quero agradecer você que chegou aqui hoje à noite quero agradecer você que orou por mim porque eu pensei que não ia terminar a pregação graças a Deus consegui mas eu queria que você fosse para casa pensando que se Deus botou alguém no seu coração que você precisa ir lá e reconciliar-se faça isso se você precisa de uma noite nos pés do Senhor faça isso mas não deixe de liberar perdão para o seu bem para o bem da sua família nós vamos cantar e com essa música nós encerramos o culto temos cinco minutos antes do horário de encerrar então você pode cantar a música toda sem se preocupar de sair é